E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que se vocês gostarem mesmo desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like E também pra você que for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que isso vai me ajudar muito E também galera, pra vocês que quiserem conversar comigo, ter uma interação a mais comigo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição e vão estar aparecendo na tela Mas também eu criei um servidor no Discord, que o link vai estar aí na descrição, então entre lá E também é um servidor muito legal, em que você pode interagir comigo e com o pessoal que já tá lá no servidor E você pode conseguir níveis, sim, níveis por conversar no servidor Então não perca essa diversão, você pode tirar várias dúvidas comigo lá naquele servidor do Discord Então é isso galera, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, um grande abraço e bora pro vídeo Ah, finalmente eu voltei Depois de muito tempo investigando, eu consegui descobrir o que o Spin e o Trap queria Ah, eu ainda não acredito que isso realmente vá acontecer Mas de qualquer forma, acho que isso chega muito cedo Então possivelmente o Vigia nem deve estar aqui Bom, não vejo nenhum gerente desse lugar Então possivelmente ele nem deve ter chegado Ah, de qualquer forma eu tenho que deixar o Vigia já avisando O Spin deve estar me procurando agora, né Eu não vou deixar isso acontecer Eu tenho que contar Eu tenho que contar logo pra ele se vestir Se não Ah, não sei nem o que vai acontecer exatamente Ah, o que? Vocês Como usam isso aqui? Não, vocês não armaram pra mim, não é? Você não ousaria fazer nada contra mim Não, não, não Não, não Não, não Justo agora que as coisas estavam indo tão bem Aqueles dois animatronics vocês vão ver ficar do lado dos Nightmares do Spin e Trap Ai, mas parece que algo está errado com eles Tipo, eu perguntei por que eles foram pro lado dos Nightmares animatronics e eles disseram que eles não sabem de nada Ai, aí tem coisa errada Tem coisa muito errada nessa história Eu tenho certeza Que aqueles Nightmares ou o Spin e Trap fez alguma coisa com os Toys animatronics Porque senão eles iriam lembrar Eles nunca iriam pro lado do Spin e Trap Não agora Nessa altura do campeonato Ai Quem tem mais animatronics vence Se eu não me engano Mas que seja Ai, cadê meu chefe? Ué, cadê meu chefe? Será que o carro dele estava lá fora? Eu passei despercebido Deixa eu olhar ali Tá ali mesmo, olha o carro dele Ué Chefe Ah, não Ah, não Cadê ele? Chefe, cadê você? Tô na lojinha Ah, na lojinha Oi, chefe Oi Tudo bem? Parece que você está gripado Um pouquinho Peguei uma gripe ontem, mas Como eu fiquei um tempinho fora, eu resolvi vir Ah, tá Mas você nem me avisou Você precisa ficar sabendo de tudo? Não Você só precisa fazer seu trabalho Tá bom Mas você está olhando o que? Você está olhando caixa? Você vai me dar um aumento? Não Ué, por que não? Por que não? O dinheiro é meu Ah, parece que quando você... Já tem muito aumento Ai Me dá... Deu nada Você só me deu dois ou três aumentos? Nem me lembro mais Três aumentos Um de cinquenta por cento Um de vinte e cinco Um de dez Dá mais um de dez? E mais um de dez o quê? Se eu for dar mais um aumento pra você Vai ser no máximo de cinco E olhe lá O quê? Mas... Mas chefe Isso não é justo O quê não é justo? Eu simplesmente não ficar dando mais dinheiro pra você Só porque você trabalha Ou a mesma coisa que outra pessoa normal poderia fazer Por menos que você Mas eu estou correndo risco de vida Risco de vida? Ficar sentado numa cadeira é risco de vida agora Então saia pra andar um pouco Você nem sabe o risco de vida Que eu tô passando com esses animatrinos Saúde é importante sim Eu entendo Mas se você acha que É ficar na cadeira Vai te fazer obeso e fora de saúde Fica andando por aí É bom que eu não preciso mais comprar as câmeras Eu não sou louco de ficar andando nessa pizzaria Então você tá totalmente bem Tá até magro Precisa comer mais Tá bom Que seja então Ai Eu vou ali pra minha sala Tá bom? Parece que você quando fica doente Eu tô indo me cuidar em casa É, vai lá Vai no médico Talvez, não sei Tá Ai Tem pessoas que pegam E fica doente Elas ficam mais carinhosas Mas parece que meu chefe fica cada vez mais ranzinza comigo Oi Oi Por que tá tão escuro assim aqui? Ai, corre, 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 corre Deixa eu fechar minha porta Ligar as luzes Liguei Liguei E ligar meu computador Ai Tá Pronto Ui Tudo voltou ao normal Ai, será que Será que é a Que é a voz do Toy Fred? É a voz do Toy Fred, eu acho Ui Nossa Ah Fox Ué, por que ele tá passando choramingando de um lado pro outro? O que o Fox tá fazendo andando de um lado pro outro choramingando? Ó, cadê? Agora eu vou gritar Fox, olha aqui, Fox 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 É Fox, tudo bem com você? Mais ou menos, eu tô com medo Ué, com medo? Com medo? Por que, ó Fox? É com isso, uma coisa muito horrível Muito horrível como assim? Sabe aquele lição, douradão, negocinho, que tá do lado da gente, dava até o fogo de medo dele, mas pode deixar o que ele queria ser amigo da gente? O Golden Fred, você tá falando? O Golden Fred, você tá falando? É Sim, quem pegou ele? Aqueles bichos frio feio lá, os nanonis, nanonis, nanonis... Agora vai lá Fox, você tem que ir lá Não vai lá nada, eles também, devem estar por pé, devem estar esperando, a gente vai perder a espécie, não vai dar muita gente... Fox, o que? Ai, cara, parece que o Foxy entrou em pânico, e agora que as coisas estão piorando Eu não acredito que o Golden Fred foi desativado Ai, o meu aliado mais forte, e agora o que eu vou fazer? Foxy? Eu sempre me pego nesse lugar Ô Foxy! Ai, cara, tem que dar um gritão Se prepara, se prepara Isso é um absurdo, eu não sei como fazer nada Ué, ele não me escutou, não? Esse lugar... Foxy, olha aqui, Foxy! Olha aqui Ah, finalmente Nossa, pra eu ter que vir aqui, tive que passar por um monte de corretores e tudo mais Mas... É, parece que... Você também tá sabendo do que acabou de acontecer? Se tô sabendo, eu estou totalmente preocupado Não tá vendo a minha cara de tristeza aqui, não? Boa, boa Ah, que coisa Que coisa? Você sabe que o Golden Fred, ele foi desativado? Eu sei que ele foi desativado Mas fazer o que? Já era fim? Já era fim? E agora o Golden Fred era o nosso aliado mais forte? Sem ele nós não podemos... É, nosso aliado mais forte Acabamos de perder pra aqueles malucos de dentes gigantes E é por isso Ai, nós temos que fazer alguma coisa, Foxy Não, não podemos fazer nada Você sabe onde o Golden Fred tá? Eu sei onde o Golden Fred tá Então, no depósito, até onde eu saiba Depósito? Ele tava na dispensa Depósito não, é dispensa Tanto faz É um lugar onde fica jogando as tralhas que nem ele Que? Tralhas que nem ele? Ele vai ajudar a gente a combater esses Pink Trap e os outros animatronics que estão contra a gente É, desligado assim vai bater muito, né? Ai, você fica falando isso? Mas se você não me ajudar a resgatar o Golden Fred agora Eu acho que, além de mim, você também vai ter sérios problemas com o Spring Trap Resgata ele agora? Você tá de brincadeira, não é? Você não para pra raciocinar direito Não tem como fazer nada Claro que tem Eu tenho você e tenho... A... 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 É... A... 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 Era pra ser isso É... Mas você não entende nada, né? O quê? É o plano deles já tá em ação Eles já tão prontos para finalizar o plano deles e quando acabar não sobrará mais nada O quê? Mas... Ma... Mas dá pra gente Pra gente reativar o Golden Fred Dá pra nós chegarmos lá E... Lá na dispensa, ligar ele de novo Você acha que é assim tão fácil? Você acha que é assim tão fácil? Nem se eu e a Mengo Fomos juntos com você Não vamos conseguir reativar o Golden Fred Com certeza eles são bem mais fortes E com certeza absoluta Devem estar vigiando o Golden Fred Para que a gente não faça Tão besteira, porque se a gente for lá E perder mais um aliado, já era Não temos mais pra onde ir Ai, o que? Ai cara, eu não acredito nisso E agora Foxy? O que? O que a gente vai... O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? A CIDADE NO BRASIL